Nós temos que exigir as reformas e a participação municipalista faz parte da pauta nunca, nunca dessa discussão. Porque sem o fortalecimento do municipalismo, nós não temos uma federação forte. É na porta do prefeito, é na porta do vereador, é na porta do deputado estadual, quando o cidadão tem um problema, que ele vai repetidamente bater.